E aí, jovens, eu tô aqui mais um vídeo, dessa vez com o Imaginago. Eu queria saber de onde que surgiu essa ideia de fazer um canal focado na cultura geek? Cara, na verdade, enfim, além do geek, eu fui pra uma subcategoria ainda que é o de animação, que é focado realmente em falar sobre teorias e curiosidades e tal, mas principalmente teorias sobre o universo das animações. E é mais pelo consumo que eu tive sempre. Eu, na verdade, sou bem nerd mesmo, do tipo consumir Star Wars, anime, não sei o quê, mas eu queria fazer uma parada diferente, um conteúdo que fosse, enfim, que não existisse no Brasil realmente, que sai até no mundo. E aí veio essa ideia de animação, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito e que não tinha, então combou com perfeição, assim. A galera tá aí assistindo até hoje. E na questão, assim, dos seus vídeos, o que eu percebi é que eles seguem aquele formato de contar uma história. Como é que isso é pensado e como é que é feita essa pesquisa? Você costuma dizer que você pesquisa bastante pra fazer e fica realmente bem digerido, assim, pro público. É, porque na verdade, falando de Disney, até por isso, inclusive, que eu falo bastante de Disney, porque quando ela lança os filmes, geralmente tem muitos bônus, tem muita história ali por trás de bastidores que eles colocam, background de personagens, é, um monte de coisa que os outros estúdios não têm. Então por isso que, às vezes, a gente tem uma história completa de um vilão ali por trás, assim, se você pegar diversos livros que eles lançam, às vezes HQ, umas coisas, assim, que a gente não imagina que tinha. Então tem todo um trabalho de reunir tudo isso pra contar que tem até uma série que eu tenho no meu canal que é a origem dos vilões. E aí, cada um deles ali é uma pesquisa, assim, tudo que a gente tem sobre, desde história em videogame que tem, a história de Jafar, inclusive, é toda baseada num videogame do Aladdin que tinha um passado dele ali com a irmã dele e tal. Então é meio juntando o canônico, né, que tá aí, não oficial, mas é da Disney. Tem um selo da Disney, então a gente pode usar pra conectar tudo. E na, é, desculpa, na questão da teoria, como é que você estabelece os limites do que é, vai ser aquela teoria mais da imaginação ou algo mais realista? Você teve aquele vídeo do anime, né, Tavi, o pessoal perguntando, como é que você estabelece esses limites e qual que é o foco do seu canal em relação a isso? O meu foco é fazer um tipo de teoria que não necessariamente seja verdade, que tipo assim, nossa, galera, descobri algo inacreditável. Mas o que eu quero passar pras pessoas, assim, o pensamento que elas têm que ter quando elas veem uma teoria minha, é tipo, caraca, como que eu não pensei nisso antes? Mas que não necessariamente seja, putz, bateu o martelo. Não, mas tem a ver, sabe? Putz, como que o, sei lá, o Peter Pan, ele tem a sombra separada dele e o personagem lá de A Princesa e o Sapo, o vilão, também tem? Será que tem conexão? Com certeza não, ninguém pensou nisso. Mas caramba, olha que curioso, né, que coincidência. E aí vai indo embora e tal. É claro que tem todo um teatro aí do tipo, gente, não é possível que vocês não estão vendo a verdade aqui, essa coisa mais conspiracionista. Mas no fundo é só brincadeira e tal. A galera do anime já são teorias que realmente podem acontecer, né? Eles estão prevendo quase o futuro do anime. Minha intenção não é essa, a não ser quando eu comento sobre trailers e animações. Inclusive eu dei spoiler pra todo mundo no final de Como Treinar Seu Dragão 3 antes do filme. E só uma última pergunta aqui. Como que tu enxerga o que o teu canal é hoje e como tu começou? Qual que foi essa evolução, assim, pessoal, produção? Cara, primeiro eu não tinha nem câmera, na verdade. Eu tinha só um microfone que era até parecido com esse aqui. E por não ter câmera, eu usava um desse aqui que eu tinha já antigo. E pegava na edição ali. Fiquei muito tempo, uma edição trabalhosa, porque eu não podia aparecer. Então tudo tinha que ser preenchido com imagem, vídeo. Aí hoje em dia eu já tô mais tranquilo. E principalmente as teorias, elas estão mais fáceis de se fazer hoje em dia. Você não podia aparecer por que motivo? Porque eu não tinha câmera mesmo. Poxa, é bacana. Aí eu realmente vi lá os seus vídeos antigos e comparei. É uma evolução bem interessante. De fato, de fato. E aí quando eu consegui, com 30 mil inscritos, eu consegui comprar a câmera. Porque era uma câmera até usada, tem uma diferença muito grande. Os primeiros vídeos com imagem para os últimos. Aí hoje em dia que é mais em termo profissional. Nem tanto. Mas é, funciona. Verdade. Obrigado, gente, aí por mais um vídeo. Queria agradecer. Valeu. Muito obrigado e prazer, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.